E aí, gente, tudo bem? Eu coloquei o nome desse vídeo aqui de como casar e não virar uma matrona, tá? Por quê? Eu recebi um e-mail, não foi pedido de vídeo não, mas foi a pessoa contando uma história triste, eu não vou falar o nome, lógico, falou assim que ela perdeu a vaidade, depois que casou largou pra lá e tal. E acabou, gente, tô resumindo a história, tá? Acabou ganhando esquilins a mais, ficando meio desleixada consigo mesma e acabou perdendo marido pra outra. E falou assim que na hora que ela viu a outra, ela se sentiu um lixo. Então, falei, vou fazer um vídeo pra como se casar e não virar matrona. Primeira coisa, tá? Tem mulherada que pensa assim, casei, agora vou dar relaxo também, que se dane. Não, tá? Eu não vou falar a respeito de ser gorda, magra, isso e aquilo, mas a respeito de você se cuidar. Cada um sabe de si. Esse negócio de tá gorda, tá magra, é questão de saúde, é questão de bem-estar, é questão de estar bem consigo mesma, eu não quero me meter nisso. Mas eu acho que você não pode relaxar, tá? Então eu vou dar dicas de visual, gente. Visual. Agora essa parte aqui, ó, é com vocês, é com psiquiatra, é com terapeuta, é tarja preta, aí vocês é que sabem, chazinho de camomila, né? Maracujina, aí é com vocês, não é comigo, tá? Mas vamos lá. Vamos começar daqui. Um corte bacana, não relaxe nisso. Uma cor que fique bacana no seu cabelo, uma coloração bacana. De repente o cabelo natural fica bonito, sim, mas ele precisa de um trato, ele precisa de um banho de brilho, tá? E jamais deixe o cabelo branco aparecer. Eu vou falar o que a minha mãe fala. Pinto meu cabelo de azul, de verde, mas não deixe esse branco aí aparecer, tá? Então tem que ter vaidade. Segunda coisa, você não vai tá montado o tempo todo. Não vai, tá? Mas vai sair de fim de semana, mas faz uma maquiagem bacana, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de base, mas aderir ao BB Cream, que pra mim ele substitui muito bem a base. Fica com a pele bonita, né? Faz um olho bacana pro cara ver que você tá se esforçando, gente. O importante é ser esforçada, né? Que o cara olha, não é verdade? Fala, poxa, ela é vaidosa, ela tá se esforçando pra ficar bonita. Bonita. Então, arruma o seu cabelo, faça uma maquiagem bacana, use uma roupa bacana, tá? Pra sair de fim de semana. Agora, você ficando em casa, você vai tá de cara lavada. Mas o importante é o quê? Cabelo tá molhadão? Tá, tá limpão, cheirosão, entendeu? Pele hidratada, sempre cheirosinha, gente. Um banhozinho é bom, né? Você não vai deitar na cama pra dormir com seu marido fedorenta, com cheiro de cebola debaixo do braço, que isso não é legal. Faça um perfuminho pra dormir. Pra dormir não muito, gente. Porque senão você vai intoxicar o cara um pouquinho, pra quando ele chegar perto de você, ele sentir o cheiro do seu cabelo gostoso, o cheiro do seu perfume, do seu hidratante, tá? Tudo mais. Dica! Eu gosto desse meu brinquinho aqui, porque eu não preciso tirar ele pra nada. Então, sempre que alguém olhar pra mim, eu estarei de brinco. Eu durmo de brinco, eu acordo de brinco, eu tomo banho de brinco. Isso é muito bom. Agora, uma dica que eu vou dar de pele, gente. Uma coisa que eu falo pra vocês, que tem que fazer parte do dia a dia. Uma, eu esqueci, mas primeiro. Tomou banho, lavou o rosto, tirou toda a maquiagem? Porque sim, você vai ficar de cara limpa na frente do seu marido, do seu namorado. Isso fatalmente vai acontecer, né? Primeiro, um hidratante bacana, que deu um glow na sua pele, que deu uma uniformizada na sua pele. Segundo, um creme pra área dos olhos, que deu uma suavizada nas bolsas, nas linhas de expressão, nas olheiras, tá? Agora, outra coisa, que você não pode viver sem, gente. Primeiro, é um primer, mesmo que você não passe maquiagem. Porque ele vai fechar teus poros e vai deixar a sua pele com aspecto bonito. Segunda coisa, máscara pra cílios. Isso aqui dá uma levantada no olhar que vocês não têm noção. Sabe aquilo? Ai, nem tô maquiada. Mas você tá com isso aqui. E uma outra coisa que eu amo, tá? São esses blushes líquidos ou em bastão. Por quê? O pó, ele é esquisito, ele acaba obstruindo os poros. Esses líquidos, não. Eles são mais fáceis de tirar e tudo mais. E tudo que você usa em pó, se você não tiver todo um preparo da pele, ele já vai grudar, vai ficar difícil de espalhar. Tem bronzer líquido também. Então, assim, usem, usem, não fiquem com a cara totalmente limpa. Mesmo que você vá no supermercado com ele, ou vá dar uma caminhadinha pelo bairro com os cachorros. Dá um, né, um up. Outra coisa que eu acho importante, mesmo você se vestindo no dia a dia, é a calça jeans nossa de cada dia, né? As blusinhas básicas. Mas, cara, não fica com aquelas blusas furadas, rasgadas em casa. Mesmo que você esteja em casa, ou que você vai sair para ir em um lugar informal. Cara, vai com uma calça jeans bacana, um sapato bacana, né? Uma blusinha bacana. Não fica em casa de blusa rasgada, blusa furada. Cara, um shortinho jeans, um baby look, um tênizinho legal, uma rasteirinha, né? Outra coisa, unha sempre feita. Não importa que você não tenha dinheiro para ir na manicure. Faça você. Unha dos pés, sempre cortadinha, lixadinha, hidratadinha, tá? Porque eu nem sempre posso esmaltar meus pés, porque eu uso muito sapato fechado. Eu já falei para vocês que eu sou chegada num funguinho, né? Então, eu já não gosto de esmaltar para a unha respirar, mas eu estou sempre cortando, lixando, tirando cutícula, hidratando, tem vários óleos secantes que são muito bons para isso. Tem cera nutritiva da Granado e tal, tá? Outra coisa, quanto a lingerie, tá? Esse vídeo é proibido para menores. Alunos, não é para vocês esse vídeo. É para as mães de vocês, para as tias, para a irmã mais velha, tá? Eu tive que pegar isso aqui emprestado, porque é um negócio que eu simplesmente não tenho no meu guarda-roupa. Eu não tenho, tá? Eu não tenho, porque só de saber que eu tenho um negócio desse, eu acho que a minha autoestima já fica baixa. Eu tenho que mostrar essa palhaçada aqui. Eu tenho que mostrar isso aqui. Quem usa isso aqui? Quem usa? Primeira coisa, tá? Primeira coisa que você errou feia aqui é nessa cor beijinha. Não tem coisa pior do que o cara, do que um raio de uma lingerie beijinha, entendeu? Isso não é legal. Segundo, aqui em Campinas o povo chama isso aqui de carçola. Como eu sou professora de português, eu chamo isso de calçola, da avó. Isso além de ser muito feio, gente, isso aqui é enorme, isso é um paraquebra. E ainda por cima, essa cor beij. Você tem isso dentro do guarda-roupa, joga fora. E eu não vou te devolver não, tá, pessoa que me emprestou? Isso aqui vai pro lixo, você não vai usar mais isso aqui não. Porque a sua autoestima depende de você se livrar disso aqui, dessa coisa horrível aqui. Outra coisa, vai dormir, você precisa usar aquelas camisolas longas, sensuais, o tempo todo. Não, pelo amor de Deus, você não vai conseguir nem dormir. Mas por favor, né, eu vou falar. Eu tinha uma cunhada, gente, que dormia com a cuecona, samba canção do meu irmão emprestado e com aquelas camisetas de propaganda de político. Para, para. Tem como você dormir bonitinha e confortável. Eu vou mostrar pra vocês os pijaminhos que eu comprei na Marisa, que são super bonitinhos, confortáveis, e o cara não olha pra você com aquela cara de macabeia. Você parece cabelo na sopa, não dá vontade de comer, né? Aquele horror, né? Então, olha. Olha que bonitinho, gente. Eu não vou aparecer agora. Shortinho. Olha. É infantil? É. Camisetinha. Infantil? Você não precisa o tempo todo estar com aquela lingerie sexy, espartilho, calcinha de renda, não sei o quê. Pode usar essa calcinha de piu-piu, de coraçãozinho, de beijinho, de florzinho, não tem problema nenhum. Contanto que não seja calçola e que não esteja rasgada, puída, etc. Porque ninguém merece isso, tá? Olha o outro bonitinho aqui, super confortável. Gente, ó. Shortinho. Blusinha. Só que, ó. Tá novinho. Tá? Tá bonitinho. Renata, você dorme de sutiã? Sim, eu durmo de sutiã. Eu tenho neura com sutiã, tá? Eu tenho sutiã de tudo quanto é tipo que vocês puderem imaginar. Minhas roupas têm reforço na parte dos seios. E sim, eu durmo de sutiã. Gente, sinto muito. Sinto muito. Esse aqui eu acho uma gracinha, gente. O shortinho. Tudo meio do mesmo estilo. Mas essa camisetinha, tá vendo? Olha. Regatinha. Muito legal. Esse aqui é lindo, gente. Olha esse shortinho. E regatinha também. Ó. Tá aí atrás. Estadinho. Tá? Precisa ser super sexy. Não. Mas o cara tá vendo que você tá dormindo limpinha. Que você tá dormindo cheirosinha. Que você tá com pijama novinho. Bonitinho. Às vezes até infantilzinho, sim. Mas não é rasgado. Não é coisa de matrona. Tá entendendo? E outra. Gente, olha. Pra manter o casamento de vocês. Vocês têm que se cuidar. Entendeu? Não entrega o cara de bandeja pra ninguém, não. Que pelo menos haja luta. Mas não é lutar, gente. E não larmar barraco com a outra, não. Entendeu? Tudo bem. Que eu vi postar no Facebook que amor é igual um pasto, né? Você vai lá. Cuida com todo carinho, né? Água. Né? Blá, blá. Lá vem uma vaca e destrói tudo. Não. Não é você ir lá dar barraco. Seja lá com quem for, não. É você se cuidar. É você fazer o cara olhar pra você. Entendeu? Igual um caso que eu fiquei sabendo de um divórcio. Não vou falar quem me contou, nem com quem foi, nem nada disso. Mas, assim, foi audiência do divórcio. E a advogada falou com a ex-esposa do cara, assim, olha, vá bonita. Não vá toda acabada, destruída, não. Daí chegou outra lá. Maquiadona. Cabelos ao vento. Aquela roupa sexy sem ser vulgar, né? Porque, né? Não ficar mostrando não quer dizer que tá sexy. Chegou lá todo bonito e ele, pra dizer que já tinha superado, chegou lá com uma fulana vulgarzinha que tava de micro sai e camiseta. Ela disse que o cara já olhou e falou, caramba, que que foi que eu perdi? Quando ele olhou praquilo que tava do lado dele, agora disse que a outra que tava do lado dele, olhou pra mulher de cima e abaixo e ela já murchou. Então, assim, se cuida, levanta a cabeça, tenha dignidade. Que isso daí é muito importante pra você manter qualquer pessoa ao seu lado. Não tô falando só de marido, não. Namorado, noivo, companheiro, seja lá o que for. E se cuide sempre, não se esqueça da sua vaidade. E já falei, você não precisa ficar desconfortável, tá? Você não precisa usar coisa sexy o tempo todo, mas seja limpinha, bonitinha, não usa nada rasgado, furado, que mostre que você é uma matrona, desleixada, que não tem vaidade, entendeu? Se cuida. Só do cara olhar pra você e ver que você tá bem intencionado, que você se esforçou, é diferente, entendeu? Sua unha pode até tá sem esmalte, mas ele olha e fala, nossa, tá lixadinha, tá hidratadinha, olha. Seu cabelo pode até ter secado natural, mas ele vai olhar e falar, nossa, tá com brilho, tá cheiroso. Você pode até tá sem maquiagem, mas ele vai olhar e falar, poxa, que pele bonita, bem tratada, tá com brilho bonito, que eu não sei explicar, entendeu? Vai lá e fala, olha ali aquele brinquinho dela, que ela não tira, que legal, né? Vai olhar, você pode até não estar com aquela calcinha de renda e estraço, mas ele vai olhar e falar, nossa, que bonitinha, uma calcinha de florzinha, de coraçãozinho. Você pode até não tá com aquela camisola de seda até nos pés de alcinha, mas ele vai olhar e falar, nossa, esse shortinho com essa regatinha, tá uma coisa. E é assim, tá gente, que é a vida. O negócio é se cuidar, tá? E mostrar que você tá esforçada. Você não precisa usar nada sexy, lindo, mas você pode ser bonita e ser confortável com coisas engraçadinhas. Até infantis, brinca de lolita um pouquinho. E não, não use sutiã beige, não use calcinha beige e não use calçola da avó. Não faça isso. Se você tem isso no seu guarda-roupa, por favor, jogue fora, tá? Por mim, por você, pelo seu companheiro, tá bom? Então, essa só é a hora das minhas dicas pra vocês. E cuida da cuca. Já falei, se você não conseguir sozinha, vai atrás do psicólogo, do terapeuta, toma tarja preta, toma calmante. Pelo amor de Deus, não tô receitando tarja preta aqui, tá? Mas enfim, cuida de tudo, tá? Eu tô ensinando vocês a se cuidarem por fora. Tem gente que vai achar isso aqui um bando de besteira. Mas eu tô ensinando a cuidar de maneira que você fique confortável, porém bela, tá? Agora você tem que cuidar da cabeça também, tá bom? Um beijo, saúde e paz, a gente corre atrás.